Olá, eu sou a Rafaela Vivas e este é o Justiça Agora com as informações do Poder Judiciário. A 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve decisão de primeiro grau que condenou os municípios de Sumaré e Nova Odessa a indenizarem o pai de uma criança que morreu de dengue. A vítima, então, com 13 anos, foi mal atendida pelos médicos, o que agravou a situação e levou a criança a óbito. O pai vai receber R$ 300 mil por danos morais. Mato Grosso do Sul passa a ter agora o Juizado Especial do Torcedor e dos grandes eventos. Instalado pelo Tribunal de Justiça do Estado, o Juizado vai atuar em todas as modalidades esportivas, solucionando questões relativas ao esporte em geral. Como há necessidade de intervenção do juiz, o Tribunal disponibilizou um Centro de Conciliação e Mediação, que é outro instrumento que o Judiciário passa a oferecer ao cidadão. O Justiça Agora fica por aqui. Continue com a nossa programação. O Justiça Agora fica por aqui.